Vamos saber como que fica a previsão do tempo? Roda a vinheta, diretor. É quinta-feira ensolarada com algumas nuvens e de tempo seco aqui em Três Lagoas. As temperaturas elevadas predominam na região leste de Mato Grosso do Sul e não há previsão de chuva para hoje aqui na cidade. Nesta quinta-feira a temperatura máxima prevista é de 35 graus. E o mês de outubro que chega nesta sexta-feira deverá trazer mudanças no clima e proporcionar temperaturas mais amenas. Aqui em Três Lagoas as temperaturas mínimas e máximas para hoje foi de 25 e vai ser de 35. Mas vamos verificar como é que fica amanhã com a chegada do mês de outubro. Olha só, Três Lagoas da Manhã é uma mínima de 25, mas a máxima 32 graus. Uma temperatura mais amena em relação a hoje e ontem que marcou 38 graus. Município de Paranaíba, 22 de mínima e 36 de máxima. Aparecida do Tabuado, 25 graus a temperatura mínima e 35 a temperatura máxima. Município de Inocência, 23 e 30 de máxima. E Água Clara, 26 graus de mínima e 37 graus de máxima. De acordo com o clima-tempo, para o mês de outubro estão previstas chuvas mais volumosas na região leste do estado. E a partir, sabe de quando? Da próxima semana. Então, vamos aguardar aí e esperar essa expectativa por essa chuva aqui em Três Lagoas. Eu volto com você, Ruth.